Pode o Senado analisar essa denúncia forjada? Não. Ele vai dizer, não, faltam as condições de procedibilidade, faltam os pressupostos processuais. Por quê? Porque esse documento que foi mandado é nulo. Ora, se nós estamos dizendo que o processo na Câmara é nulo, nula a autorização. Se nula é a autorização, não há condições de receber a denúncia. Então, portanto, o Senado tem sim que se debruçar sobre os vícios que atingiram esta autorização. Não há como escapar disso. Não há como escapar disso. E sei que o senador Anastasia e os senhores senadores não se afastarão, não fugirão desta responsabilidade, que é um dever imposto pela legislação penal. Apreciar se houve vício ou não na autorização, que é condição de procedibilidade para o recebimento da denúncia.